Pessoal, ao longo do processo de industrialização, surgiram também as ferramentas para nos auxiliar, nós, os legistas profissionais e pedreiros, para fazer um trabalho de mais qualidade. Dentre essas várias ferramentas que estão nos auxiliando nesse treinamento que vocês estão vendo e podem auxiliar vocês também em assentamentos futuros, em obras futuras, podemos falar, por exemplo, sobre o nível a laser, que é a ferramenta indispensável para fazer um alinhamento perfeito. Como vocês puderam ver na aula anterior, o nível a laser projeta a linha horizontal e vertical, dessa forma você consegue fazer o alinhamento perfeito do chão com a parede, sem erro. Outra ferramenta que veio para ficar são os niveladores de piso. Pessoal, os niveladores de piso são ferramentas indispensáveis para os legistas atuais, que trabalham com peças de médio e grande formato. Esse kit de ferramenta, pessoal, veio para auxiliar os azulejistas a deixar um trabalho de mais qualidade, um piso bem mais plano, sem nenhum tipo de defeito. Dessa forma, se você ainda não aprendeu a trabalhar com niveladores de piso, siga os outros treinamentos que nós temos também na plataforma, em que nós fazemos uso de várias técnicas usando niveladores de piso também. Outra ferramenta que vocês estão vendo eu usar muito nesse treinamento, e já foi usado em treinamentos anteriores também, é o martelo vibratório. O martelo vibratório é um sistema de compactação que veio para substituir o arraste e o martelo de borracha. Por que ela é importante no trabalho com porcelanatos? Porque, como ele trabalha por vibração, ele não tem impacto. Não tendo impacto, você, azulejista, não corre risco de quebrar as peças. Então, primeiro, ele dá uma perfeita compactação da argamassa, muito superior ao impacto do martelo de borracha. E segundo, que ele não causa a quebra das peças, como acontece algumas vezes com a gente, quando nós vamos compactar com o martelo de borracha. Dessa forma, também é uma ferramenta indispensável, que eu indico para você ter no seu kit de ferramentas. Outra ferramenta que você sempre vê usando aqui, pessoal, é a esmerilhadeira com controle de velocidade e a lixa brilho d'água. Pessoal, quando nós fazemos um corte na máquina reta, que é outra ferramenta muito importante para nós visitar também, ficam os craquelados. E nós chanframos ligeiramente esses craquelados com a serra mármore e depois nós vamos dar acabamento com a lixa brilho d'água. Quando nós fizemos o contorno da janela, vocês puderam perceber que nós usamos a lixa brilho d'água para dar o acabamento fino, para fazer o ajuste de precisão nas peças. Dessa forma, tenha sempre com você serra mármore, com disco de serra mármore bem afiado para porcelanato, o disco ideal, e tenha uma esmerilhadeira com controle de velocidade e uma politriz com uma lixa brilho d'água para você fazer os ajustes necessários nas peças. E por último, pessoal, vocês poderão ver também a técnica de aplicação da argamassa que nós fizemos. Aqui nós fizemos a técnica de queima na parede e a aplicação de 15 milímetros de argamassa, uma única aplicação na peça. Essa técnica, pessoal, ela substitui a dupla colagem de 8 milímetros, porque na parede você passa 8, na peça você passa 8, são 16 milímetros. Aqui, quando nós passamos a argamassa na parede, com a parte lisa da desempenadeira, os poros da argamassa penetram no reboco cru. E quando nós passamos a argamassa com 15 milímetros na peça, encostamos e compactamos com o martelo vibratório, ele dá uma compactação tão grande que é como se fosse exatamente a mesma compactação que a dupla camada dá. Então, pessoal, como vocês podem ver nesse pequeno trecho aí, aqui nesse vídeo nós estávamos usando o martelo vibratório no assentamento do piso da casa, vocês podem ver o grau de compactação que ele dá. Então, todas as nossas paredes aqui estão muito bem compactadas, porque nós usamos a quantidade certa de argamassa para o tamanho certo de piso, e fizemos a compactação com uma máquina elétrica que dá uma compactação muito superior à compactação feita pelo martelo de borracha e sem o risco de quebrar. Usamos os livradores de piso, usamos também o nível a laser para fazer o encontro das peças, usamos a serra mármore com o disco bem afiado para fazer um corte preciso, usamos também a lixa brilho d'água para dar acabamento. Dessa forma vocês poderão entender como é importante para o azulejista ter as ferramentas adequadas para fazer um perfeito assentamento e principalmente em técnicas um pouco mais complexas, como é a técnica de envelopamento. masterfi vano na turee para o azulejista para o astrome o b multiple e mais oficial e e mais oficial para as ferramentas e já sermos e mas assim e mas Obrigado.